A par deste processo de liquidação das freguesias, hoje a ANAFRE veio colocar dois problemas, também de fundo, que têm a ver com a lei do financiamento das autarquias e a lei da atribuição de competências, que por tabela, digamos, prejudicando os municípios, as câmaras municipais, naturalmente as freguesias vão ter reflexos também profundamente negativos em termos de orçamento, em termos de verbos disponíveis e num processo que se pode trabalhar à peça, pode-se fazer uma análise em relação a esta ou aquela matéria, mas há que não esquecer que no memorando de entendimento, no chamado memorando de entendimento, está inscrito claramente a redução significativa de autarquias. Fez-se esta primeira fase por liquidação de mais de mil freguesias e naturalmente por sufoco financeiro é muito possível que neste momento também muitos municípios fiquem sem capacidade de responder aos interesses das populações, tendo em conta os cortes brutais a que estão sujeitos. Nesse sentido, o nosso partido, o Partido Comunista Português, considera que em relação à questão da extinção das freguesias não é uma batalha perdida. Agora, nós consideramos que com a admissão deste Governo a questão da revogação desta lei, portanto, através de uma iniciativa legislativa de repor as freguesias com os seus poderes, com o papel que sempre tiveram na defesa dos interesses das populações e em relação à lei do financiamento e das atribuições e competências, é uma batalha que temos de travar, porque a ser concretizado todos estes objetivos e a partir dessa matriz que está referida no Memorando de Entendimento, nós consideramos que poderemos ficar muito perto do modelo de poder local existente até ao 25 de Abril de 1974.